Tem uma reportagem que eu fiz na casa da Bia, que foi um quadro que a gente tinha pra quem você bate cabelo, uma brincadeira que a pessoa ia... E aí eu fui gravar com a Bia na casa dela, é onde ela conta essas histórias todas e ela me recebeu, foi se montando durante a entrevista, foi muito especial. Com mais de 50 anos de carreira, Miss Bia é sem dúvida a grande estrela da cena LGBT do Brasil e hoje é a nossa convidada do quadro Para Quem Você Bate o Cabelo. Para esse grande momento, fomos até a casa da artista para uma versão delivery da nossa brincadeira. De cara, fomos conhecer o criador dessa grande personagem, Eduardo Albarela, maquiador e estilista e quem dá vida a Miss Bia. Num bate-papo descontraído, ele lembra momentos marcantes de sua trajetória. Olha, eu comecei em 1961, então eu tenho 50 e alguma coisa, né, 50 e poucos anos de noite. Então, isso é uma coisa que na vida de artista é uma coisa inédita, porque um transformista, eu sou um ator transformista, eu não sou travesti, não sou drag, não sou nada, eu sou ator transformista. Eu sempre me transformo. E tem mais um detalhe, por exemplo, 50 anos de noite se mantendo e tendo alguma casa para trabalhar, eu acho que é um grande tento, não é verdade? Nunca parou, né, Eduardo? Não, eu nunca parei, eu sempre trabalhei, eu enfrentei ditadura, censura e continuei. É uma coisa que é... quem viveu, viveu, né? Eu tive a felicidade, eu fui escolhido, porque eu acho que as pessoas são escolhidas para representar alguma coisa. E eu me orgulho muito disso. E uma história linda, né, que a gente já ouviu falar e agora a gente vai conhecer um pouquinho mais. Me conta, Eduardo, o que te levou para a noite dele? Olha, por exemplo, foi uma coisa tão... tão assim... Porque eu nunca tive, por exemplo, a vontade de, por exemplo, fazer transformismo. Por exemplo, eu não conhecia nenhum gay, não sou comum. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas, por exemplo, os gays novos, essas balquinhas, por exemplo, ela tem uma amiga, tem outra e etc e tal, vão se espelhando nas coisas, uma conversa com a outra e daí elas vão montando um esquema para elas todas. Quando você não tinha essa referência. Eu não tinha, eram amigos gays. Eu era sozinho. E, por exemplo, eu em casa, logicamente, eu entrava para tomar banho e eu gostava muito, por exemplo, eu curtia a cabiranda e fazia aquela coisa toda. Daí é que surgiu o Biá-Tá-Tá, Biá-Tá-Tá. Esse coco saboroso que você come, não. É daí que surgiu o meu nome. Surgiu a Biá. Aí o pessoal que veio... Foi debaixo do chuveiro que veio. Embaixo do chuveiro. Eu cantava, era Biá-Tá-Tá-Rá, Biá-Tá-Tá-Tá-Rí. Sabe, uma coisa assim, e é o que eu fazia. Mas, assim, de uma forma inocente. Porque eu não sabia o que era. E não existia, ainda não tinha ninguém se montando, se travestindo, né? Não tinha ninguém, assim, se travestindo. Ainda não tinha surgido o show, os shows de transformistas. Quase 40 anos, 35 anos atrás, eu fazia cinco casas por noite. O pessoal, eu queria a minha presença, só dizer, Oi, boa noite, tudo bem, eu estou saindo. E já saía, ia para outra. Então, eu fazia cinco casas por noite, trabalhava muito. E era office boy, que eu trabalhava durante um dia. Você tinha um outro trabalho paralelo. Ah, eu, para mim, o show nunca foi o primordial. Entendi. Sabe, eu sempre tratei com carinho, sempre procurei fazer, dar de mim o melhor. É uma lenda de direção. É, eu, por exemplo, sempre tive o meu trabalho, a minha garantia de vida, num trabalho, digamos, normal. Por exemplo, eu era office boy, depois passei auxiliar de escritório, auxiliar de departamento médico, trabalhei em grandes firmas. Então, tudo isso é uma coisa que eu, por exemplo, eu nunca quis deixar de fazer. Porque era a minha garantia. Você falou, deu como exemplo, a Silvete. E a Silvete que entra no palco hoje e tem maior liberdade de brincar e falar. Sempre foi assim? Na época que você começou, você tinha essa liberdade também de entrar no palco? Não, não, era outra forma de humor. A Silvete é ímpar, né? Realmente é uma pessoa que tem que se valorizar porque ela conseguiu fazer, criar uma coisa diferenciada dos outros. E ela tem um time espetacular, ela realmente é muito boa, é carismática, ela tem, tem o charme dela, né? Lógico. Então, não se pode falar nada da noite se não falasse o Métrio Montilla, né? Você tá falando da ditadura, que foi uma época que não podia sair montada de mulher. Tinha que, por exemplo, quem fazia a show e teve, por exemplo, a liberação, tinha que sair com a peruca na mão. Aham. Cara pintada, tudo, a gente tinha que carregar a peruca na mão pra ir pela boate, senão prendiam. Você me falou que fazia cinco, seis boates por noite, então isso pra você era um problema? Foi, foi logo no início que eu comecei a trabalhar, foi um pouco depois. Quando eu fiz, eu tinha, por exemplo, o que eu estava comentando sobre o Riquete, ele, quando foi na boate, ele foi com a equipe dele pra conhecer as pessoas que trabalhavam. Então, ele ficou, eles ficaram conhecendo quem trabalhava, então, por exemplo, se viu na rua, eles sabiam que a gente estava trabalhando e estava se transferindo de uma boate pra outra e a gente, mas não era todas que faziam cinco casas por noite. Eu, naquela época, era a única que saía daqui, ia pra lá, saía de lá, ia pra cá, e fazia essa correria toda. Eu falei nisso, porque eu fico imaginando hoje todo mundo, as travestis, tem total liberdade de andar na rua, ônibus e tudo mais. Isso é um respeito que se alcançou no dia a dia, graças ao trabalho de você, de tantas outras, né? É, por aí, né? Porque a gente não podia, tinha que sair de homem. Tinha que sair de homem mesmo, com a peruca na mão e... Embora. Vamos ir embora. Legal. E a gente foi dando a cara a bater, né? Se preocupando, eu acho que vou ser presa, porque vão me enfiar numa penitenciária. Eu nunca fui preso, graças a Deus. Nunca entrei numa cela pra... como presidiário, etc e tal. Teve muitas que foram. Eu tive sorte. Eu acho que... Uma coisa que me ajudou muito, em muitos sentidos, é que quando eu comecei, eu era muito novinha, aparentava muito menos do que tinha e era bonitinha. Então, isso, por exemplo, às vezes, por exemplo, beleza, a gente põe na mesa. Não é? Então, era bonitinha. Ai, que gracinha, que bonitinha, etc e tal. E mandavam andar. Sabe? Quando era feia, entrava bem, né? E fora na hora. A gente já se encontrou com você meio vestido de Hebe, uma homenagem. Acho que foi no Galaguin, não foi? Foi, foi. Sabe, eu tenho o andar da Hebe, a maneira de sorrir. Então, tudo isso, esse conjunto, faz com que eu me pareça com ela e não tenho nada a ver. Porque você olha pra Hebe, olha pra mim, você fala, a bicha não tem nada da Hebe, né? Ah, não sei. E o pessoal olha e fala, nossa, onde eu vou? Hebe, Hebe, Hebe. Já me chamaram de Dersi Gonçalves, mas eu fingi que não ouvi. A gente tem no Papo Mix um quadro que a gente brinca pra quem você bate o cabelo. Uma brincadeira em cima do bate-cabelo, do tão polêmico bate-cabelo, que virou um boom na noite, mas se falam bem e mal dele. Eu queria convidar a Miss B.A. pra participar desse quadro. Tem como? Lógico, imagina, com todo prazer. Esse quadro é... A gente... Eu tenho uma coisa, eu... Me desculpe, mas eu acho que a gente tem que ser... ter personalidade e o que é... sem querer agradar ou destruir alguém, a gente... Eu vou ter que falar, né? Então... Quanto tempo você demora pra se vestir da Miss B.A.? Um minuto, né? Podemos acompanhar? Pode, eu tenho a fama de ser bonita, então qualquer coisa eu tô linda. Vocês vão ver que daqui dois minutos eu tô pronto. aqui no Papo Mix, nessa produção toda, aqui pra gente, Papo Mix, tô muito feliz. É o fundo, né? Pra ser bonita. É a fama de ser bonita, é o que eu digo. eu tenho fama de ser bonita, eu vou fazer o quê? Mas é, muita coisa. Quem tem beleza, né? E já é... A B.A., onde vai, por exemplo, sem nada, sem olho pintado. Outro dia, por exemplo, a Greta chegou aqui na boate, como é que chama essa daí? Na Freedom. Na Freedom. Não, quem chegou foi a... a Thalesa Topps. Falou, Greta, eu nunca ri tanto na minha vida. A B.A. chegou perto de mim, brincando, tirou óculos. Ela falou, eu nunca vi uma coisa igual. Ela não tinha maquiagem nenhuma nos olhos. Ela tava de óculos e pronto. É isso que acontece, né? Para quem você bate o cabelo, um oferecimento Perucas Estoril, especializada em perucas nacionais e importadas. Agora sim, olha a produção pro Papo Mix. Bonita de homem e de mulher. A única no gênero. Porque tem umas que são lindas de homem e de mulher. É um desastre. Eu não, eu sou linda de homem e de mulher. E dando uma simpatia ímpar. E tô feliz de estar realizando essa Pra Quem Você Bate Cabelo Delivery. A gente tá gravando na casa dela aqui perto da Praça República, né? Um espaço bem gostoso. Obrigado por receber a gente. Imagina, isso é é o mínimo, né? A gente tem que, por exemplo, é muito importante, por exemplo, as pessoas querer que a gente, por exemplo, conte alguma coisa que, alguma coisa que, por exemplo, é sinal que, por exemplo, eu marquei de alguma forma uma fase da vida dos gays. Não é verdade? Eu tenho o meu carimbo, tenho a minha marca. E continua, né? Porque não parou, ainda bem, graças a Deus. Não posso parar porque acabou a história, depois vai ter outra que vai puxar a corda e vai começar a também galgar os degraus, né? Eu tive a felicidade e agradeço muito a Deus porque eu sou uma pessoa muito religiosa e eu acho que é muito importante na vida é religião. Oração e religião é importante e não faz mal pra ninguém, seja lá qual for. Não é verdade? importante ter fé, né? Lógico, lógico. Tem que rezar muito pra poder segurar as pontas. Legal. Olha, o nosso quadro está lembrando que tem o apoio das perucas Estoril, que você deu as perucas pra gente. Olha, que bárbaro! A gente está com perucas bem bonitas hoje. Bonita a altura da Miss Beard também. Não sei se você conhece o nosso quadro, é o seguinte, aqui a gente tem seis perucas, você escolhe uma peruca e aí cada peruca tem um tema. Se você fala que bate pra esse tema, você pode deixar a peruca aqui em cima, se não bate, pode jogar fora o tema da peruca. Eu acho que vou bater pra todo mundo porque eu gosto de falar muito. Eu sou falante, né? Então eu vou começar com esta azul. Opa! Está combinando com a minha roupa e que é a cor de Liza Bombom, uma amiga querida. Olha, Liza, todo mundo fala, tem que vir no Papo Mix participar. Vamos ver o tema que tem aqui dentro. Vamos lá ver. Pra quem você bate sei que não é dela, mas... Olha, é uma pessoa querida da mídia. Será que ela bate ou não bate pra Silvio Santos? Silvio Santos? Ah, é uma pessoa super importante pra... não só pra... pra gente que é gay, como pra... pra parte televisiva, né? O Silvio sempre foi uma pessoa arrojada, sempre levou, sempre respeitou muito todas as pessoas que fazem parte da noite, fazem espetáculo, levando pra concursos, pra shows nos programas dele. Isso deu muita visibilidade pra gente, inclusive, ajudou muito, porque tudo isso é uma colaboração muito grande pra gente que tem que estar na mídia, tem que estar sendo vista dentro de casa e poder trazer alguma informação, informar as famílias, tudo. É o respeito que vai se formando em torno das pessoas que trabalham pra mostrar que, por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha, eu não sou ladrão, não sou assassino, não me drogo, não faço nada errado, então, tem que ter respeito, não é verdade? e isso, a gente só consegue com essas coisas todas. E tem Deus no coração e pronto. Nossa, essa, como nunca, Silvio Santos, olha, comecei muito bem, viu? Espero que ele me chame pra trabalhar com ele. Legal. Eu nunca gostei muito de fazer televisão, não, eu sempre, que me chamaram, eu sempre, ai, não, não quero, não quero, não quero, porque é uma coisa que, por exemplo, é minha, eu sou uma pessoa tímida. Ah, é? É, eu sou, eu, por exemplo, eu não gosto de estar de mulher no meu trabalho, por exemplo, amanhã vai ter um evento, uma coisa, então, mesmo, ah, vem de B.A., vem de B.A., as meninas que trabalham, ah, vem de B.A., Eduardo, vem de B.A., vem de B.A., e eu tenho vergonha, não de, do que eu faço, eu me sinto meio acanhado. Um pouco de timidez. É, um pouco de timidez, aliás, eu sou uma pessoa, às vezes, um pouco tímida, dependendo do lugar que eu esteja, sabe? Eu sou uma pessoa retraída, quietinha, não sou, agora, quando estou de mulher, meu bem, se eu estou no salto, deixa comigo, eu vou jogar aqui atrás, olha. Ótimo, então, vamos lá, agora temos mais cinco perucas, começou bem, Silvio Santos, ela bateu o cabelo para ele, vamos lá, outra? Uma loira é uma loira, né, meu bem? Pois é. Olha, falaram com essa peça do Pablo, do qual é a música, uma coisa bem, bem pequena, né, vamos lá. Olha, tem um tema, que eu não sei, é um tema novo, que é o casamento entre gays, entre pessoas do mesmo sexo, você bate ou não bate? Olha, eu não bato, por exemplo, não bato a cabeça para, o casamento gay, eu acho que não tem necessidade. Não tem? Não, eu acho que não tem necessidade, quando você, por exemplo, tem uma pessoa que está ao seu lado, eu, por exemplo, eu posso dizer, de cadeirinha, eu tive coisas maravilhosas, na minha vida, se eu contar a minha vida amorosa, olha, meu bem, pouca gente teve o que eu tive, porque eu sou da época do lirismo, meu bem, então, existia toda essa coisa gostosa, de a gente ir, pode falar bastante? Pode, fica à vontade. De a gente ir para um barzinho, e olhar uma pessoa, e querer conquistar, na semana seguinte, e novamente, será que eu vou encontrar? É um romance mesmo. Eu tinha essas coisas, eu queria ver se na semana seguinte, eu estava, a pessoa estava lá, para a gente dar mais uma olhadinha, até chegar alguma coisa, não chegar a nada. Então, eu sou dessa época, gostosa, que a gente, e eu acho que, uma coisa é muito importante, você, respeitar a pessoa que está com você, sabe, é o mais importante, para que casar? Homem e mulher, tem muitas vezes que não dá certo, tem a sequência da família, por isso continuam, não é verdade? É. Então, para que a gente querer, por exemplo, lutar, tem tanta coisa que a gente tem que lutar, por exemplo, para conseguir, para a gente, pessoal, vamos lutar, para, para, para ter um filho, para, para se operar, para fazer, por exemplo, para casar, para que não tem, você pega e assina um documento, passei tudo, eu, por exemplo, tudo que eu tenho é do meu irmão, eu, já, passei tudo para ele, então é dele, acabou, eu preciso agora ter um, um namorado, que eu vou deixar alguma coisa, eu acho isso, uma caretice, Você não bate cabelo para isso? Não, eu não bato cabelo, eu acho que se você, respeitar, a pessoa, fazer, uma, com um relacionamento, com integridade, é muito importante, sabe, e ter, eu acho que nós temos a obrigação, de fazer com que, por exemplo, traição, é próprio do gay, o gay está aqui se beijando, se abraçando, se adorando, e se adora mesmo, mas o olho está do lado de lá, passou uma coisa bonita, já está querendo, já tem, então não precisa de nada disso, procure, fazer as coisas, com discreção, por exemplo, não deu certo, ah, passou um rapaz bonito, aí eu vou dar uma cantadinha, se não deu jeito, deixa para lá, você tem, alguém, que para você, é importante do seu lado, é o que basta, então é, por isso que eu acho que, não tem necessidade disso, acho, isso, uma bobagem, então joga fora, vai para lá, vamos lá, temos mais quatro perucas, escolhe mais uma, vou escolher essa daqui, esse cabelão, olha, é um bate cabelo isso, é, olha, é um cabelo preto, mas tem um tema aqui, que é uma loira, você bate ou não bate cabelo, para a Léo Águila? Imagina, amo de paixão, eu acho a Léo, uma pessoa querida, para mim é, por exemplo, é uma pessoa, que está no palco, se ela me vê, e eu, estou assistindo o show dela, ela, ela bate a cabeça, bate, bate cabelo, bate a cabeça para mim, me elogia muito, acha que eu, sou uma pessoa que, deve ser respeitada, pela referência que eu, que eu tenho, não é verdade? Ela sempre foi muito, muito, maravilhosa para mim, e sempre que eu, a chamei, porque é muito difícil você, pedir para a Léo, venha, eu vou montar um show, você vem fazer para mim, para mim, eu ligo, Léo, eu preciso de você, eu quero você no meu show, Biá, pode contar comigo sempre, é, o ano passado, eu tinha um show, e calhou uma data, que ela também tinha um espetáculo fora, aí, ela gravou um CD, com palavras, muito bonitas, e falou, Biá, isto é para você, eu não estou presente, mas, meu coração está aí, então, uma pessoa que tem que ser respeitada, e eu conheço a Léo, desde o início, né, quando era a Léo Áquila, na, na Boate Sky, que ela, começou a trabalhar, depois foi Nosso Mundo, e, tem toda essa trajetória, e a Léo Áquila, é uma pessoa que, cresceu muito, né, como, como uma pessoa de talento, ela realmente é muito talentosa, delas são referência na noite, não tem ninguém mais preocupado, em fazer bem feito, sabe, e cria coisas diferentes, dá gosto de assistir, Léo Áquila, realmente, além de, tudo que ela diz, e o que faz, é realmente uma pessoa, ímpar, legal, temos mais três perucas, escolhe mais uma, que pouca, uma vermelhinha, e uma que toda cabeluda, uma cabeluda, já que vai ter um nome, alguém assim, polêmico, alguém cabeludo, atrás dele, olha, uma outra pessoa, da comunidade também, que passou um outro artista, não sei se você bate cabelo, para ela, é a Márcia Pantera, a Márcia Pantera, começou aqui na minha mão, foi, é, eu tenho, eu sempre disse, e esse título, o grito maior, Márcia Pantera, e o povo grita mesmo, ela começou, tem até uma historinha assim, muito interessante, quando a Márcia começou, por exemplo, estava, eu estava na Nostro Mundo, e eu fazia apresentação, e já naquela época, eu tinha, todo o domínio de, de, como é que eu vou dizer, vou me colocar como uma estrela, eu tinha, tinha o microfone na mão, e eu podia fazer o que eu queria, não respeito lá, é, realmente o, a Condessa, e depois o proprietário, o Hugo de Lima, sabe, me dava, me deram a chance, para mim, ser o que eu sou hoje, que eu trabalhei lá, 12 anos, e a Márcia estava começando, e a Márcia, quando estava começando, e não era nada ainda, ninguém conhecia, mas eu já tinha visto, que a Márcia, era uma grande, figura, e tinha, uma coisa que poucas tem, então, vinha a relação, e vinha fulano, ficando, ah, e tem muita gente, aí vinha o coreógrafo, que ele, é que comanda, ah, e tem muita gente, vamos tirar alguém, ah, tira a Márcia Pantera, tira a fulana, não, eu dizia assim, a nega fica, tira uma outra, porque ela realmente, você que pegou, o início da carreira dela, sempre foi esse carisma, que ela é hoje, porque a Márcia, entra num palco, e domina, a palca toda, se ela chegou, onde está, é porque ela já tinha, desde o início, isso com ela, então, não foi uma coisa, que ela foi aprendendo, ela já veio com, não, ela já veio com, com essa, combinação, já, estrela, não é verdade, a Márcia é uma estrela, ela, não precisa fazer nada, para, ser ovacionada, não é verdade, a Márcia é, tem um carisma, uma figura, e ela que começou, todo esse movimento, gay, não é, ela começou, todas essas drag, essas coisas, todo mundo, feito, Gisele Bilt, feito manequins, a Márcia que, começou com tudo isso, ela criou tudo isso, e hoje em dia, ainda está aí, viva e bonita, né, amo Márcia Pantera, são os talentos, aqui no Papo Mix, Miss B.A., revelando, para quem ela bate, não bate cabelo, ainda tem duas perucas, uma peruca roxa, e uma peruca vermelhona, não, vai a roxa, o vermelho, vai ficar para o fim, que eu acho que deve ser, uma coisa importante, né, eu não sei, como foi feito, esses nomes, olha, é, a roxa, acho que, pode ser uma coisa boa, é uma casa, a gente já falou, muito tempo, já falamos muito dela, aqui no nosso bate papo, é a Nostro Mundo, você bate, ou não bate cabelo, para a Nostro Mundo? eu acho que a Nostro Mundo, por exemplo, eu trabalhei, em todas as casas, que existiram em São Paulo, eu cheguei a trabalhar, até no Regine, né, que ninguém fez show, no Regine, e o Regine, eu trabalhei, entendi, era uma casa que tinha, o Regine era lá, nos jardins, era uma casa, só para, para, a Landelon, para gente importante, que a Regine, é essa cantora francesa, essa empresária francesa, que montou, junto com o Narrasa, uma boate espetacular, espetacular, aqui nos jardins, né, perto da Faria Lima, e eu, tive a felicidade, de fazer, me apresentar, um dia lá, fazer Liza Minelli, que naquela época, eu fazia Liza, né, você se inspirou, muito tempo na Liza, né, também, fiz muita coisa dela, eu quando fui assistir Cabaré, com a, a Cláudia Ra, eu chorei, porque eu falei, gente, o pessoal não sabe, não valoriza, e não, não tem as informações, que eu, tenho, e eu, e mais algumas pessoas, por exemplo, eu fiz a Liza, durante muito tempo, sabe, e fizemos, todos os números, que tinha no filme, que é do filme Cabaré, igual, cópia exata, então, eu quando vi aquilo tudo, eu falei, gente, eu fiz muita coisa boa, Deus me deu a oportunidade, de fazer trabalhos, maravilhosos, acho que por isso, que eu, estou durando, sabe, é para mim, ah, sim, nossa, então, por exemplo, as de hoje em dia, as gays de hoje em dia, não tem essa informação, que é um pecado, né, por exemplo, a falta de, de memória, do brasileiro, de não ter, sabe, cultivado isso tudo, eu tenho pessoas, que às vezes falam, ah, e vocês é que deixaram, elas tomarem conta, não é, sabe, eu, por exemplo, eu ganho 100 reais, você vai e se oferece por 20, o dono quer de 20, elas mesmas acabam desvalorizando o próprio mercado, né, a gente está falando da Nostro Mundo, tiveram várias casas maravilhosas, a Nostro Mundo tinha um charme diferente das outras? A Nostro Mundo foi a grande vitrine de São Paulo, porque muita gente saiu dela, né, ah, muita, muitos artistas, por exemplo, porque o pessoal do Medieval e o pessoal da Corinto, que eu trabalhei nas duas, por exemplo, nós, a gente não se misturava, porque o, a Elisa Mascaro e o Fernando Pinto Simões, eles não gostavam que a gente se misturasse, sabe, queriam mais uma coisa mais, sabe, reservada, a gente, a gente mantinha isso, sabe, pessoal, a exclusividade, eu quero ver a Biá, então eu tenho que ir lá, no Medieval, entendeu, e a Nostro Mundo foi uma casa popular, né, eu digo sempre, a Nostro Mundo foi a grande vitrine de São Paulo, é uma pena que, por exemplo, para os proprietários que compraram a Nostro Mundo, não tem a informação, então não levam a casa da forma que teria que ser. Está aí, Miss B.A. aqui no Papo Mix, olha, tem mais uma peruca vermelha, será o que tem nela, é uma peruca forte. Deixa eu agradecer mais uma vez, as perucas Estoril, pelo apoio do nosso quadro, vamos lá ver então, e é um tema, que a Miss B.A. falou que ia ser polêmico, você bate ou não bate cabelo, para o bate cabelo. Olha, é um tema polêmico, eu sei que ainda eu não arrumei. O bate cabelo é uma coisa que, olha, por exemplo, eu acho que, se você bate cabelo, por exemplo, tem essa qualidade de bater cabelo, você tem que procurar uma referência, uma maneira de bater cabelo, diferente de todas as outras, que fazem o bate cabelo. Porque eu vejo, por exemplo, o pessoal que trabalha comigo, entra um casacão, aí ela tira o casaco, arranca a peruca, tira o gorrinho, e já começa a bater cabelo. Entre a segunda, é a mesma coisa, entre a terceira, a quinta, a décima, é tudo igual, gente. Então, o bate cabelo, transformou-se numa, numa coisa, nivelada, não tem ninguém que se destaca mais, ai, esta apareceu, é muito demais. Eu acho isso muito desagradável, porque os bate cabelo fizeram com que as pessoas não se preocupassem com nada, elas ouvem a música e já começam a gritar, feito loucas e aplaudir. E, de repente, tem uma que faz uma dublagem espetacular, é muito bonita e que tem um aplauso. E acaba desvalorizando os artistas. Totalmente, é, e não tem tanta chance de trabalho, como tem as batas de cabelo que estão em tudo quanto é em lugar. Legal, para quem você bate cabelo com Miss B.A., Miss B.A., estou muito feliz de você ter aberto as portas da sua casa, nos recebido, para esse grande momento do Papo Mix, de a gente levar um pouquinho mais de informação para você, aí de casa, que quer saber mais sobre esse grande talento Miss B.A. É, eu é que fico feliz, eu até digo, não sou um grande talento, sou uma pessoa que, feliz da vida, eu estou feliz com o que eu faço, isso é muito importante, não é verdade? Tem alegria de fazer, e hoje em dia, só beleza, como a gente tinha dito, não preciso mais nada, tenho fama de ser bonita, não precisa mais nada. Eu agradeço muito a vocês, por estarem aqui, por me convidarem, isso para a gente é muito importante, e para que eu possa contar, dar um pouco de referência do que acontecia, porque nos Estados Unidos, por exemplo, os artistas antigos, sempre são referenciados, nós aqui no Brasil não, por exemplo, esquecem de gente de talento, e etc e tal, que poderia estar no meio da gente, como Fedra de Córdoba, que é uma pessoa espetacular, Veneza, outra pessoa preocupada em fazer bem-teito, Gisele, outra, sabe, e outras coisas mais, que realmente fazem falta, porque são pessoas que realmente têm capacidade de mostrar o que é bem-teito. Legal, então eu te agradeço, agradeço em nome da comunidade, por você também não ter desistido da comunidade, e estar aí batalhando com a gente, com a gente, com a gente do seu talento. Eu digo assim, ainda duro mais 20 anos, então vocês vão ter que se aguentar. Legal, Obrigado pela sua presença de Papo Mix. Gente, Papo Mix vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez, até a nossa próxima edição, obrigado. Isso, espero que vocês voltem, né? Opa! Ótimo!